Fala galera, no Papo Foda de hoje eu bato um papo com o queridíssimo Pyong Lee, empreendedor, mágico, hipnólogo, tem um dos maiores canais do mundo no YouTube nesse segmento. Então saca só esse papo que foi riquíssimo e ótimos inputs. Se liga só. Eu entrei no mundo do empreendedorismo em 2017, em janeiro, quando girou a chave na minha cabeça com o livro Bilionários, do Ricardo Jeromel. Girou a chave assim e em 2017 comecei a voar com os negócios de mentores, eventos, o caramba, mastermind. Antes disso era só tipo, eu sabia criar conteúdo, os meus talentos, break, dança, mágica e tal. Eu em algum momento, em 2015, eu saí para morar fora. Mesmo sem saber se ia conseguir pagar as contas, em 2015 eu saí da minha família. E foi uma coisa muito necessária. Porque como hoje eu estudo evolução humana, desenvolvimento humano, o meio influencia muito a pessoa. Então se eu tivesse contaminado pelas amizades antigas ou pela família, pelas crenças limitantes que eles tinham, que a gente cresce aprendendo, principalmente a gente que nasceu em meios de dinheiro que é problema, endividado e tal, a gente cresce ouvindo. Dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é sujo, que dinheiro rico não vai para o céu, que rico é tudo cuzão. Então tem várias crenças que são instaladas e viram uma bola de neve. Aí o seu subconsciente ouvindo fica apavorado com o dinheiro. Então ele começa a te afastar do dinheiro. Tanto que você vê que tem gente com comportamento que não consegue... Não é o fato de ganhar dinheiro, é o comportamento do cara. Então se ele ganhar mil reais e o cara está endividado, você pode dar cinco mil reais para o cara, o cara continua endividado, você pode dar quinze mil ou cinquenta mil e o cara vai continuar endividado. E tem que quebrar o padrão, né? E tem que quebrar a crença limitante lá dentro e a programação negativa, porque o subconsciente entende que dinheiro não faz bem. Então ele vai afastando você do dinheiro. Então se eu tivesse continuado lá no meio da minha família, com os ensinamentos, com as coisas delas, a minha base foi muito boa. A minha base, eu nasci em berço cristão, então os valores, princípios cristãos e tudo da minha avó, da minha família. Agora de vivência... Os acontecimentos, né? Os acontecimentos que eu pesava. É, mas de vida, assim, experiência de vida, de negócios, de dinheiro, de como pensar o mindset correto, a programação mental correta, não aprendi, eu tive que sair. Então isso foi um fator muito importante que eu sei. Outra coisa é que eu sentia algo dentro de mim de que, putz, eu nasci pra ser diferente. Tinha alguma, eu diria, promessa, sabe, assim? Porque eu sempre quis. Uma esperança, uma esperança, sim. Mas assim, Deus tinha colocado no meu coração. Porque eu tinha tanta certeza que ia dar certo, que é absurdo. Porque antes eu não sabia se eu ia ter um carro na minha vida. Tipo, eu não sabia, eu ficava pensando, caraca, eu vou começar ganhando 700 reais, que era o salário mínimo na época. Falei, como eu vou ganhar, comprar um carro de 30 mil? Falei, que absurdo, não tem como. Como é que as pessoas compram um carro? Eu não sabia que existia parcelamento, caramba, tal. Mas eu nunca, eu nunca achei que ia ter um carro. Só que eu tinha certeza que ia dar certo. E uma coisa que eu ficava inconformado era assim, ó. Que eu me questionava constantemente. Cara, não tem como a vida ser uma merda dessa. Tipo, não tem como a vida ser só isso. Boa. Falei, eu sei que tem como ser diferente. Eu não sei o como ainda, mas eu vou descobrir. Mas minha família foi contra. Eu apanhei quando eu falei que ia ser mágico profissional. Eu apanhei, rasgaram meus baralhos. Então eu era visto realmente como uma ovelha negra. Não da comunidade, da minha família mesmo. Tipo, meu irmão mais velho. Já perdeu pai, mãe, família toda fodida. Esperança da família. Aí em vez de estudar, aí fica fazendo mágica. Aí depois vem e fala, vou fazer videozinho pra internet. Na época que ninguém tinha 3, 4 youtuber grandes. E ninguém ganhava dinheiro com isso. Aí eu falei, vou fazer vídeo pra internet. Aí eu falei, ó, que vagabundo. De novo, com a historinha. Aí depois eu entrei, aí eu saí do YouTube, saí de casa. Aí a hipnose não foi uma coisa que eu fui lá falar. A hipnose foi uma coisa que aconteceu depois que eu fui descobrindo. Eu já não tava em contato com a minha família tanto. Não que eu tenha me afastado por uma... Ai, quero fugir deles. Não. Eu amo muito eles, eu honro eles. E quero dar o melhor pra eles. Porém, eu não poderia ficar perto pra eu não ter se contaminado por essa programação negativa. Então era isso. É inconformado o tempo inteiro. Pra quem não sabe o que é hipnose? Porque a gente acha que hipnose é o... É. O que que é hipnose? Cara, hipnose é assim. Hipnose, hoje, eles não chamam de ciência, porém é comprovado cientificamente. A hipnose é uma ferramenta pra acessar o subconsciente. A forma mais eficiente de acessar o subconsciente hoje é a hipnose. Tá. A hipnose, ela acontece de forma natural no dia a dia com todas as pessoas. Então seja uma propaganda, seja num filme, num momento que você tá concentrado, ultra focado em algo. Então é uma coisa natural. Porém, existem passo a passo, em uma engenharia toda da hipnose, que é o que eu ensino hoje no instituto, que pra você poder acessar o subconsciente de forma controlada, do tipo dar um controle pra isso, dar um direcionamento, um foco, e reprogramar a mente com crença limitante, com programação com transtorno psicossomático, tomar gagueira, compulsão alimentar, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso que as pessoas sofrem hoje é ultra tratável de uma forma rápida. 95, 98% dos casos. Porque eu falo, não é que a gente fala que toda depressão é tratável só com hipnose. Tem toda uma questão química também, existem mais de 10 tipos de depressão. Então tem a questão química, tem disfunção fisiológica, tem a questão da alimentação, intoxicação, infecção, inflamação. Então é um conjunto de fatores. Porém, eu vejo que a mais importante é a questão mental. Porque o subconsciente ele vai aprendendo e aprendeu as coisas de forma errada. Ele tá protegendo a gente. Então olha que louco. O vício de cigarro é uma proteção. A depressão é uma proteção do subconsciente. O síndrome do pânico, fobia social, fobia de altura, tudo isso é pra proteger a gente. Só que o subconsciente foi ensinado errado. A hipnose hoje é a maior ferramenta de acesso ao subconsciente. Pra poder transformar o que você quiser lá dentro. E é uma coisa que, independentemente se é um... Hoje, sabe, é o teu negócio, é o que você gosta de ensinar. Tem gente que acha que... Porque quando eu falo em hipnose, eu acho que é muito difícil, é só pra poucos. Ah, não, é. E hoje uma da sua função é disseminar realmente, né? É isso. Além de disseminar o tema hipnose, que foi feito de uma forma mais divertida e ampla com entretenimento, hoje é focado... Na verdade a hipnose sempre foi focada na hipnoterapia. Na hipnose como uma ferramenta de desenvolvimento próprio. Então existe a auto-hipnose. As pessoas perguntam, mas você se hipnotiza? Eu falo, sim. É como se fosse uma meditação. Mas a meditação, ela demora pra você chegar. Você fica num labirinto rodando, rodando e rodando. Com a auto-hipnose, você meio que pega uma ponte e você pula direto pra dentro do subconsciente e tem um foco ali como sugestão, um objetivo específico. Então, nossa missão hoje é ensinar pra qualquer pessoa que quer evoluir e quer tratar e ajudar outras pessoas. Então hoje eu formo hipnoterapeutas. Qual que foi o lance? Postei no vídeo do Céus Portioli, quando eu descobri que existe hipnose, eu falei, ó, quem precisar de ajuda, manda num e-mail aqui, ó. Eu criei um e-mail e falei, manda aqui no e-mail. Você chamou de habilidades, mas eu ainda não tava conseguindo transformar essas habilidades num negócio. Tipo, é. Só que nem era meu objetivo. Eu não queria, na época eu falei assim, pô, tô estourando de ganhar dinheiro. Com o YouTube, eu crio conteúdo, vivo do jeito que eu quero e de uma forma confortável e custos baixíssimos. Falei, por que que eu vou fazer? Mas eu falei, pô, quero ajudar as pessoas. Eu descobri, quando eu descobri a hipnose, eu falei, cara, é uma ferramenta mais incrível do universo. Vai revolucionar a saúde mental e saúde física. Tanto que, então, vários médicos vindo pra gente, tem hospitais que estão usando. O último treinamento a gente teve um neurocirurgião do Albert Einstein. Então, o negócio tá ficando muito grande. Ele é especialista em controle de dor e dor crônica. E a hipnose consegue ajudar. As pessoas não sabem, mas existe um estado na hipnose que a gente consegue amputar um braço ou a perna sem a pessoa sentir nada. Então, é muito louco. As pessoas não conhecem. E isso tem mais, tem cirurgia catalogada. Você tem o criador disso, o James S.D., na Índia, em Calcutá. Então, o conhecimento era muito disperso. Aí, o que as pessoas ouviam falar, botavam nos filmes, pica-pau, desenhos, séries. E tudo virou um preconceito em relação a isso, como se fosse um poder. E não um poder. É um tipo de acesso que tem. Como tem o hardware, a medicina conhece muito bem o corpo, né? Não conhece o software interno. Então, eles não conseguem acessar. Eles têm teorias e tudo, né? Porque tem psicologia, tem psiquiatria, tem Freud, tem Jung, tem um monte de coisa. Só que eles não sabem. Tá, beleza. O que a gente faz com isso? E aí, agora, acessar de fato e tratar, a hipnose vem como uma ferramenta. Então, todos os conhecimentos que cresceram no mundo se juntaram com ela na internet. Então, eu consegui estudar de tudo. Eu fiz treinamentos internacionais, nacionais. Só de hipnose fiz 11. E de desenvolvimento humano, depois fiz uma cacetada, né? O coaching, o PNL. A PNL nasceu da hipnose, na verdade, ericksoniana, né? E aí, eu fui evoluindo e desenvolvendo. Mas, o que aconteceu? Voltando. Eu soltei o e-mail. Eu falei, pô, eu conheço alguns que estudaram comigo. Eu indico quem precisar. Meu, choveu o e-mail. Mas ia mil e-mail. Dois mil, três mil, cinco mil. Aí, respondia um, dois, três. Ia mais cinco mil em cima. Acumulou trinta mil e-mails. Aí, comecei a me desesperar. Falei, caramba, meu. Tem tanta gente precisando. Eu me formei. Não vou parar meu tempo pra ficar atendendo. Porque eu tenho um monte de correria pra fazer. Aí, posso indicar os outros? Aí, eu falei, pô, tem uns cinco, seis que eu confio no Brasil. Pô, tô ferrado. Joguei uma bomba aí e dei uma luz no fim do túnel pras pessoas. Aí, chegava o e-mail falando assim, ó. Tentativa de suicídio, depressão, não sei o quê. Há tantos anos com isso. Síndrome do pânico. E eu respondendo. Contratei uma pessoa também pra responder. Não dava conta. Chegava muito em cima. Aí, falei, caraca. Falei... Só um parêntese. Você fez um trabalho muito legal no Setembro Amarelo, né? Eu fiz. Fiz um evento... Setembro Amarelo, que era na conscientização da... Do suicídio e tal. Do suicídio e tal. É, a gente fez um evento beneficente e chamou os terapeutas do Instituto Quasar pra tratar de graça. Aí, a galera veio de fora, pagou passagem, estadia, pra tratar pessoas, assim, de graça. Muito legal. Mas, aí, eu comecei a ficar preocupado e desesperar. Eu li alguns e-mails, outros não. E aí, um e-mail girou a chave na minha cabeça, que foi ano passado. Eu fiquei um ano e meio, dois anos pensando e aprendendo. De 2017 pra final de 2018, conheci mentores, conheci a galera das startups, conheci masterminds, grupos, pessoas, empresários, bilionários, milionários. Comecei a estudar mais. Eu falei, cara, mas tem uma forma de automatizar isso e transformar em business. Mas, será que é pra mim isso? E aí, eu falei, putz, mas eu que peguei a hipnose e joguei, assim, pro Brasil. E a responsabilidade tá na minha mão, querendo, as pessoas estão confiando em mim. E aí, chegou um e-mail de uma mãe falando assim, putz, minha filha tentou suicídio sete vezes, ela tem 22 anos, precisa de uma indicação. E aí, demora pra gente responder. Porque chega, quer responder uma, chega 20, 30, 15 em cima. E aí, eu respondi depois de um mês que ela tinha mandado. Falei, putz, mas me fala de onde é pra te indicar alguém. E aí, eu lembro, a resposta dela veio quando eu tava no avião, tava na janela do avião, no fundo do avião, voltando de uma palestra pra São Paulo. E ela respondeu falando assim, obrigado pela indicação, mas é tarde demais. Aí, a menina tinha se matado com 22 anos. Aí, eu lembro que lá eu chorei pra caramba, no avião. Tanto que eu lembro exatamente, né, que tava na janela. E aí, Deus tocou no meu coração e falou, olha, quanto mais você demorar pra viver teu propósito e tua missão de vida, mais pessoas tão morrendo, tão sofrendo com isso. Que é a mesma coisa que seu pai sofreu. Então, tudo fez sentido ali. Meu pai faleceu por causa da depressão e eu passei por esse processo. O nosso sócio hoje, que lançou o movimento Assumo Controle, e fez esse negócio do Não é o Fim do Setembro Amarelo. Tive uma série gratuita também. Ele também passou por suicídio e hoje tá bem. Então, a gente tem muito forte essa causa, né, o mal do século. Depressão, ansiedade. O Brasil é o primeiro país do mundo com ansiedade e o seguinte país com o maior número de depressivos. Por que você acha isso? Por que você acha não? Por que que é? Porque é assim? É, por que você acha que o Brasil é tão ansioso. Cara, não é nem só o Brasil. O Brasil, na verdade, tá em primeiro lugar por causa também do tamanho da população. É. É, proporcionado. Mas o mundo em si, com essa era das redes sociais, da tecnologia, dessas, tipo, um monte de coisa acontecendo e as pessoas não são ensinadas a blindar a mente. Então, é meio que... Eu acho que rola uma alienação total, assim, da maior parte da população. Porque hoje, o conhecimento, assim, informação é tão acessível que não tem um filtro entre você e aquilo que você vai buscar, né? É, não tem. E isso é a mágica do negócio na internet. A gente tem coisas boas e coisas ruins. Cara, quando a gente vê noticiário, quando a gente vê a televisão, por exemplo, que todo mundo vê a TV, você abre o noticiário, ao invés de ouvir o que tá acontecendo com o mundo, coisas boas, projetos, tal, não sei o quê, é tipo assim, ah, estupro. Ah, jogou o corpo na vala. Matou tanto. Assassina ouvinte. Tipo, é um terror psicológico. Por isso que todo mundo tem medo hoje de querer sair de casa, tomar cuidado. Vive pânico. Então, a gente tá totalmente estressado, ansioso. Então, é muito... Várias coisas, assim, vários estímulos negativos. A gente não aprendeu a blindar. E esse, principalmente nos últimos anos, muito forte, lidando com pessoas, usando todas as técnicas que você desenvolveu, aprendeu desde a mágica. Porque a mágica é um... Ou habilidade pra você saber colocar a atenção na pessoa onde você quer, né? É, o controle da atenção, né? O controle da atenção, isso é absurdo, né? Às vezes tá aqui, a mágica tá rolando aqui, né? Isso é muito importante, desde a, sabe, da hipnose. Quais são grandes, grandes poderes aí que você desenvolveu, que você sabe que é importante pra qualquer tipo de pessoa? Por exemplo, você é um cara extremamente positivista hoje. Bastante. Você vai dar, né? Sempre fui, cara. Sempre foi. É esquisito isso. É muito claro, mas o que que hoje no Piong, de hoje, depois dessa sua trajetória, né? Principalmente nascendo numa circunstância difícil, entrando dentro do mercado que tinha muito preconceito, que era da mágica e explodindo, e depois... Ah, parabéns, ainda bem que você foi esse mágico, né? Em tudo, né, cara? Depois você foi hipnólogo. Eu peguei as coisas mais improváveis pra fazer. Mágica, que ninguém tinha prosperado, era no máximo Mr. M ou algo mágico lá no programa. Eu tinha Mr. M, e aí eu prosperei. Aí eu falei, vou fazer YouTube. Aí eu estourei e prosperei também. Aí eu falei, pô, hipnose. Aí eu peguei pra arregaçar. Virou o maior canal de hipnose do mundo. E coisas improváveis, né? Quem diria esses temas que ninguém achava que tem potencial. E junto, né? É, tudo junto, né, agora. Mas você tá falando dos poderes. É. O que que você acha que são características? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Quem tá com a gente num papo foda aí já há um tempo, sabe que eu gosto de ver essas habilidades, né? Porque eu acho que existe a lógica do caos. Existe uma lógica dentro de quando você começa a performar mais fora do padrão. O que que você acha que são atributos seus que, puta, cara, sem falsa modéstia. Você fala assim, puta, isso aqui me ajudou demais, velho. Isso aqui me ajudou demais. Cara, esse lance de não ouvir os outros e de continuar com a minha convicção do que eu queria fazer, isso me ajudou muito. Então eu não ouvi das pessoas que nunca construiram nada e nunca fizeram nada. Não tem como as pessoas saberem. Mesmo a tua família, não tem como saber se vai dar certo ou não, porque elas nunca fizeram. Então eu não ouvia muito. Eu era meio rebelde, assim. Tipo, eu era dentro dos princípios e dos valores, né, que eu fui criado bem pela minha avó, pela minha família. Mas eu era meio rebelde nisso. Eu falei assim, cara, eu não me conformo com isso. Então tá sempre questionando, tá sempre buscando e sem ouvir os outros que nunca construíram. Não se comparar com os outros. Isso é uma habilidade muito que você vai desenvolvendo, porque isso te afunda. Fica se comparando sempre com o melhor. Tipo, ao invés de você olhar, putz, eu tenho tudo isso, a pessoa fala assim, putz, o cara tem mais seguidor. Putz, o cara tem mais dinheiro. Putz, o cara tem um carro melhor que o meu. Entende? Ah, o cara tem um cargo melhor que o meu. Então as pessoas vivem se comparando com outros e isso afunda elas. Principalmente no segmento que tem exposição, né? É, principalmente no nosso segmento. Por isso tem um monte de gente com dinheiro, jato, carro, não sei o que, tá em depressão, entendeu? Ganhando de rio dinheiro, mas tá com depressão. É verdade. Porque perde sentido. Mas eu vou te falar, a maior habilidade de verdade que eu vejo hoje é a questão de manter o equilíbrio dos três pilares, corpo, alma e espírito. É um tripé. É impossível você não... Cara, se você tem o corpo-alma bem cuidado e não tem o espiritual bem cuidado, cara, isso aqui não sustenta. Tipo, é um tripé real, assim, muito importante. E isso te dá uma sabedoria, uma inteligência suprema. Pode estar o caos, pode acontecer o que for e você consegue manter uma plenitude. Pra ter uma vida plena hoje, você precisa manter o equilíbrio. A falta de ter cuidado do corpo, ter cuidado da mente, ter cuidado... Então essas habilidades que eu considero básicas, deviam ser ensinadas na escola. Hipnose, é uma coisa pra todos, é qualquer tipo de ser humano. E se você entende que a mente funciona, você começa a se blindar pra algumas coisas, parar de fazer certas atitudes, reprograma a tua mente. As pessoas ficam numa dicotomia como se tivesse que, assim, esquerda ou direita? Não, pera, não tem que ser esses dois. Não é escolher o menos pior entre duas opções. Sempre querem colocar numa dicotomia. O que é melhor? Isso ou aquilo? Não, não é nenhum disso. Eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha coisa. Hoje tá todo mundo meio que tão, em vez de questionar, buscar fatos, verdades e tal, tá todo mundo sendo influenciado por informações e tal, e fica alienado total, sabe? Quem tá com internet pra assistir o que tá assistindo agora, ou ver meus stories nas redes sociais, não tem nem desculpa. Porque tudo que eu aprendi na vida foi na internet. Depois que surgiu, ela possibilitou eu estudar mágica, aí depois eu descobri os eventos, descobri os livros, descobri DVD, e internet, YouTube, me permitiu a fazer coisas como produzir vídeo, como fazer isso, aquilo, os conteúdos que eu... E hipnose, estudar, ir atrás dos treinamentos e tal. Então, hoje, sobre empreendedorismo, eu não sabia nada. Até meus 22 anos, 5 anos atrás, eu nunca tinha ouvido falar a palavra empreendedorismo. Aí depois eu fui atrás na internet e falei, vou ver, assim, se for o mínimo de bom, você fala assim, você quer ser rico? Você tem que modelar, ou você tem que saber quem é rico. Aí você coloca no Google, empresários milionários ou empresários ricos, vai aparecer alguma lista, alguma coisa. Aí você vai bem, tipo, passo de... bem básico, sabe? E eu comecei a ver palestras do Endeavor, Day One, do Flávio Augusto, Robinson Shiva, Alexandre Costa, do Cacau Chico. Aí eu comecei a ver os nomes, Jorge Paulo Lema e tal. Hoje eu acho um absurdo quem não sabe o nome de Jorge Paulo Lema, mas a maioria não sabe, não faz ideia de quem é o cara mais rico do Brasil. Não sabe. Então, em média, 3, 4 horas, o brasileiro passa nas redes sociais. Tirar duas horas disso, metade disso, uma hora para você crescer, né? Evoluir, estudar, e outra hora para você fazer alguma coisa produtiva. Porque conhecimento sem aplicar também é inútil, né? É conhecimento aplicado que é sabedoria. Dizem que menos de... era 10% das pessoas do mundo, mas passou uns anos. Menos de 10, 15% das pessoas do mundo sabem o propósito de vida. Então, isso que dá sentido para as coisas, né? A inteligência suprema, a sabedoria vem e a plenitude vem quando você encontra o teu propósito. Assim, do porquê que você acorda todos os dias, do porquê que você existe hoje. Tanto que o mundo evolui todos os dias, né? O cara mais rico do mundo continua a ficar mais rico do mundo, ganha mais dinheiro, evolui mais, compra mais empresa. E até o melhor cara do mundo. A gente continua batendo recorde, né? De corrida de 100 metros, recorde mundial de natação. O ser humano está em constante evolução, seja milimetricamente, pouco, muito. Então, sempre dá para melhorar alguma coisa. Porque... Uma frase que você gosta, que leva a tua vida, tem aquela... Você sempre está no bolso, quando alguém te pede uma dica, te para no shopping. Putz, tem uma. Tem alguma coisa que você gosta? Aquela que você leva no teu coração? Tem uma, tem uma. Você que só bote disso, ou você lê em algum lugar? Não, então... A maioria das frases que eu falo e que eu levo, não foi... Ninguém me ensinou e não lê em lugar nenhum. Você falou um dia... Mas de acordo com a vida, você foi concluindo, só que aí depois você vê... Ah, fulano falou. Ah, fulano escreveu. Não lembra da tua bandeira. Quando vai ver a hora de improgresso, qual que é da tua bandeira? Mas eu vou te falar uma que girou a chave na minha cabeça, que foi quando eu decidi que eu vou ser bilionário. Que foi quando eu li o livro Bilionários, do Ricardo Jeromel, final de 2016. A única coisa que eu concluí com aquele livro... E olha que louco, esse livro eu nem fui atrás. Eu tava no aeroporto um dia, eu olhei ali, tava exposto. E me chamou a atenção Bilionários. Aí eu falei, cara, Bilionários? Cara, isso é muito. Aí eu fui lá e peguei, vou comprar. Eu nunca tinha lido um livro completo, só Harry Potter. Aí eu falei, pô, vou pegar. É, só Harry Potter, todas as coleções. Aí eu peguei, falei, vou ler. O que os bilionários têm em comum, além dos zeros e da vírgula. Aí eu li e comecei a devorar o livro. Aí eu comecei a conhecer o nome de todos os bilionários do Brasil, quem vendeu a empresa, quem comprou, do mundo, lá, os caramba. E aí a única coisa que eu concluí depois de fechar o livro foi assim. Muitas pessoas, 60% dos bilionários, construíram do zero ou das dívidas. Eu tô na mesma merda de situação. Meu nome tava sujo até no janeiro de 2017. Que meu tio sujou o meu nome do meu irmão. Aí eu limpei os dois. E aí quando eu fechei o livro eu falei assim, cara, mas se tanta gente fez, eu também consigo. E aí a frase que fica, e que ficou marcada pra mim, que eu carrego pra mim é, se alguém fez, eu também consigo. E se ninguém fez, eu serei o primeiro. Boa. Porque eu fui pioneiro em muita coisa. Na mágica, ninguém tinha prosperado no tamanho que eu fiquei. Até um ano atrás, eu era o mágico com o maior número de seguidores do mundo. Uau. Então surgiu um só que tem mais seguidores que eu no mundo. O Julius Den, um americano que começou a fazer. A gente fora do Brasil. Fora do Brasil. Então do Brasil eu sou o mágico com o maior número de seguidores do Brasil. Eu sou o único artista coreano. Eu sou o coreano com mais número de seguidores. O único cara que foi capa da Forbes. O único hipnólogo capa da Forbes. O único coreano. O único youtuber. Dos youtubers todos, o maior que pode pensar. Ninguém foi capa no Undertale. Eu fui capa da Forbes. Então várias coisas eu fui pioneiro. Então eu levo esse lema pra mim que tudo é possível até que se prove o contrário. Eu falei que vale a pena? Obrigado. Valeu. Deus abençoe a tua família. Amém. Esposa, filhote que tá vindo aí. Sabemos que é menino, não sabemos o nome. Ele vai revelar daqui a pouco, vai fazer suspense. Não que era bom, o Julius. Ele tava na hora mágica. Ele tava conseguindo fazer a mágica de esconder, né? É, ele escondeu o nome. É desafiador, né? É desafiador. É desafiador porque a família quer saber, os amigos querem saber. Logo a gente sobe. Enfim, vou desligar a câmera aqui, vou arrancar dele aqui. E obrigado. Que isso. O canal do Piogo que tá aqui, acompanha ele. Além de, puta, fazer um trabalho super legal, um cara super do bem. E eu falo que é o grande general aí desse exército de galera boa, galera do bem. Top. Beleza? Bora. No mais, até o próximo bate-papo, até o próximo papo foda. Tamo junto e nos vemos em um outro vídeo. Beijo. Tchau. Tchau.